O que é o Pouco de Megalópolis? Eu mando em Megalópolis! Eu dirijo! Que vença o time vermelho, quer dizer, que vença o melhor time! Ei, não é uma taça de verdade! Eu sei, é só um recorte, mas é bonito de... E agora, em diante, eu mando em Megalópolis! E agora, em deante, eu mando em Megalópolis! 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 E agora, em deante, eu mando em Megalópolis! Eu mando em Megalópolis! Desista, Professor Vírus. O seu plano maléfico falhou. Ah, mas eu gostava de ter todos esses robôs de Megalópolis sob o meu controle. Mas, agora todos os robôs de Megalópolis estão quebrados. Tudo por sua causa. Menos o Roscoe. Todos os sistemas em ordem. Consertar todos os robôs. O Roscoe. O Roscoe. O Roscoe. O Roscoe. O Roscoe.